Não tenho mais canções de amor Joguei tudo pela janela Em companhia da linguagem fiquei E o mundo se elucida Do mar guardei a melhor onda Que é menos móvel que o amor E da vida guardei a dor De todos os que estão sofrendo Sou um homem que perdeu tudo Mas criou a realidade Fogueira de imagens Depósito de coisas Que jamais explodem De tudo quero o essencial O aqueduto de uma cidade Rodovia do litoral O refluxo de uma palavra Aqui estou Minha canção Enfrente ao inverno É de concreto Meu coração está batendo Sua canção de amor maior Bate por toda a humanidade Em verdade não estou só Posso agora comunicar-me Sei que o mundo é muito grande Pela mão Levo-me as palavras As geografias absolutas E o que está na saúde do luteu é si A verdade é que é mais importante É a humanidade